Muito maravilhoso Caralho 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 Então eles gritam Ou eles gritam ou Vendo eu te mata ver isso até virar um som E nessa você entende E fica bem quieto Enquanto eu vou falando aí no jet Tô esperto Então eu vou falando cuidado aí meu jet Você olha ali pro lado bobo E eu te dei um jet E é isso mesmo aí meu não Isso daqui é rima quem entende Sabe na revolução Querida de resposta Tem 45 segundos para Deus Fala pra ela Chama Deus Mas vem pra cá venha Oi Ei 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 Lá tá ela Quem Quer gastar meu pin Se nós não releva Cala a boca Porque porra na boca é só você que leva Ai Eu pego a visão primeiramente Eu vou fazendo o retroversal do que é inteligente Falou que eu faço por fama Eu rindo com essência Eu faço por amor Fama é consequência Porra Pega essa visão Eu vou chegando agora, vou rimando aqui para essa função, falar o que quer gastar, essa fêmea, porra pega a visão, vou rimando para a sua irmã gêmea, como você quer gastar ainda, eu vou chegar rimando para a rima aqui que é linda, não mano, a rima é eterna, eu vou gastar menino, agora é de Capitão Caverna, ai, 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 A rima é e eu te ri de medo, eu vou chorar para o mic que é minha faca, ta com caverna, ela deve estar maluca, ela foi rimar, eu entendi, não, eu sei que de outra, 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 tempo eu estava falando, quando você pegou o mic, ai, você está ligado, tipo o Supremo eu te bato, no The King Go Fight e eu vou chegando agora, tranquilo, no sapatinho, veja como o dog que faz o verso no caminho. Sabe por que, meu mano? Eu não jogo verde com esse cabelo, tá igualzinho com o capacete do Dart verde. Aí, é igualzinho, cê tá ligado. Eu vou fazendo aquela travão perfil improvisado. Samurai, cala a boca, deixa eu rimar. Eu vou chegando, eu vou apostar. Tranquilo agora na rima, eu chego, vou assassinar. Cê pode falar, falar. Olha só, eu falo pra tu, mas na moral, eu vou mandar você tomar no cu, mas vai tomando o cu, já mandando. Aí, é isso mesmo de improvisar naquilo balut. Só pra não esquecer, né? Direito de resposta é para identificar o seu brinquedo. Ó, ó. Se liga aí, menor na rima, agora não sai ileso, pareço o caverna, cê parece o MC brinquedo. Só que branco, mas se liga, meu amigo, cê é o MC brinquedo, eu sou brinquedo, assassino. Ó, o que eu vou olhar lá? Cê queria a fama, meu fruto, eu falei que não vai conseguir chegar. Sabe por que? Eu falo que cê é deficiente. Por cê ter fama, tem que ter o talento que é suficiente. Mas não, o cê tá em falta, porque você não é patente alta. Ó, cê tuam com o cabelo, né? Baixa bacana, cê é branco, não entende minhas raízes africanas. Cê tem que ter o talento que é aí, e sua ideia, você tem que ter o talento que é isso. E só eu vou falando, eu pego aqui agora. O cê pega o mic no vaso e faz ver a história. E falta o meu áudio, todos meus descendentes. Cê tem o que tá botando, o mic no inteligente. E eu vou falando aqui, melhor eu tenho, então, sou cabeça de microfone, então respeita, porque é graças a mim que tá, eu sou. OoooooooOOOOOO Barulho, que ele vai chamar a rima do mic no MC Dogue? Ooooooooooooooo Barulho e mão para um outro para lí-li? Ooooooooooo MC Dogue? Oooooo Dogue? Terceiro! 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 Calma, 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 calma. Tavão já fez uma hora comigo aqui, que ia ser terceiro round. Quem que Tavão falou aí? Tavão falou aqui, ó, tá lá, tá lá. Terceiro round. Quer dizer que tá brilhado rápido, velho. Que barulho? Muito barulho para terceiro round! 4x4 minutos, hein? Ele fica, hein? E aí, moço? E aí, moço? Você não me ganha nem aqui, e nem eu não estou realmente... ...que não te juro, eu moro eterno. Você não entendeu? Então fica buscando, enquanto eu continuo com a aqui, eu tô somando. E aí, cê falou merda, tu é moleque. Na moral, eu vou fazendo agora, aqui, também de crack. Cê tá ligado? Não concreto. É pão no cu dessas pessoas que acham que é só nem o que pode fazer rap. Ah, dá licença! Se eu não mandar eu proceder, eu sou moleque, eu sou milho e sou mais homem que você! Não é não, sabe por que? A disciplina, porque a batalha de MC no mostro do sexo se mostra na rima. Não é homem versus mulher, é MC contra MC. E então... Não, 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 não. Não, não, não. Garagem! Fala tudo, não adianta que a sua voz me foda, eu sou o dedo, então tem que ficar quieto Eu vou falar no céu, moleque, eu lembro da mista por isso que eu sou net Falando eu sou brinquedo, não é sagacidade, mas eu que não te quero sarrar na tua com vontade Filho da puta Fica em cima desse plano Fica em cima desse plano Fica em cima da batalha 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 Fica em cima da banha Fica em cima da banha Obrigado.